Mais novo sucesso! Fiquei te admirando ali, te olhando sem me despansar De repente você sumiu, e eu não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu, não tenho resposta pro que aconteceu Passei a gostar logo de você, me pergunte e não sei explicar Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo, baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu estou querendo, baby, vou amar você Baby, eu estou querendo, baby, vou amar você Se o que ele sente é bom, é o amor que está no ar Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu tô te querendo, baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo, baby, onde está você? Comigo aconteceu assim, vem quando eu te me passar Mas se tem uma explicação, meu coração mandou parar Por que te ativinhando ali, te olhando sem me desfaçar? Se tem uma explicação, meu coração mandou parar Eu não sei o que aconteceu, não tem resposta pro que aconteceu Passei a gostar logo de você, me pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo, baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu tô te querendo Baby, vou amar você Tentei te falar, mas você não quis Escutar a voz do coração Deixa eu ficar Deixa eu ficar Ficar na solidão Tentei te falar, mas você não quis Escutar a voz do coração Escutar a voz do coração Deixa eu ficar Ficar na solidão Abre almas gêmeas, eu vou te encontrar Nesse universo de paixão Juntos coladinhos, nós vamos Vamos nos amar Eu não vou te dar Aquele amor Que você quis me dar Eu não vou te dar Aquele amor Que você quis me dar Eu não vou te dar Aquele amor Aquele amor Que você quis me dar Eu não vou te dar Aquele amor Que você quis me dar Tentei te falar, mas você não quis Escutar a voz do coração Escutar a voz do coração Aquele amor Nós vamos nos amar Eu não vou te dar Aquele amor Aquele amor Que você quis me dar Eu não vou te 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 dar Mas não vou te dar Eu 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 não vou te dar Amar não é pecado Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero é você Estou apaixonado Estou contando Estou contando tudo Não estou nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero é você Eu não sei Eu não sei De onde vem Essa força Que me leva Essa força Pra você Eu só sei Que fiz bem Mas confesso Que no mundo Eu duvidei Tive medo Em segredo Guardei o sentimento E me sufoquei Mas agora É a hora Vou gritar Pra todo mundo De uma vez Estou apaixonado Estou contando tudo Não estou nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero é você Estou apaixonado Estou contando tudo Não estou nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero é você Amar não é pecado Eu só quero é você Amar não é pecado A rocha Ai se eu pudesse ser Criança de novo Pra brincar com os amigos Na TV Ficar com o coração Ficar com os amigos Na escola E não correr esse risco De amar e sofrer Quando uma criança brinca Um homem chora Porque teu amor foi embora, bebe na mesa de mar Acelera o coração, bate forte dentro do peito Perde tudo que tiver direito, e acaba jogado no chão Quando uma criança brinca, um homem chora Porque teu amor foi embora, bebe na mesa de mar Acelera o coração, bate forte dentro do peito Perde tudo que tiver direito, e acaba jogado no chão Ai, se eu pudesse ser criança de novo Pra brincar com os amigos na TV Brincar com os meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Quando uma criança brinca, um homem chora Porque teu amor foi embora, bebe na mesa de mar Acelera o coração, bate forte dentro do peito Perde tudo que tiver direito, e acaba jogado no chão Quando uma criança brinca, um homem chora Porque teu amor foi embora, bebe na mesa de mar Acelera o coração, bate forte dentro do peito Perde tudo que tiver direito, e acaba jogado no chão Pra brincar, com os seus amigos na escola e minha irmã Por Abg. Irrussi sama! Ir o coração, se eu pudessecan explain Então, todos teabyam em você Bom,9hã, seemed a mais embora, seja Vem, não 감사a, eulas com seus passos Eu vou sofrer, eu vou chorar, minhas estrelas vão poder me ajudar Eu vou me prender na imensidão, e só você pode acalmar meu coração Eu vou sofrer, eu vou chorar, minhas estrelas vão poder me ajudar Eu vou me prender na imensidão, e só você pode acalmar meu coração Eu vou sofrer, eu vou chorar, minhas estrelas vão poder me ajudar Eu vou me prender na imensidão, e só você pode acalmar meu coração Nossa história de amor, nunca foi real, vivemos na novela, foi algo ilegal Eu quero te trazer, e te fazer feliz, mas como pode acontecer? Se você nunca quis, não dá pra enganar esse pobre coração Tudo passou de a mentira, uma real ilusão Seu amor tomou conta do meu coração, por isso estou aqui pra te pedir o teu perdão Eu vou sofrer, eu vou chorar, minhas estrelas vão poder me ajudar Eu vou me prender na imensidão, e só você pode acalmar meu coração Eu vou sofrer, eu vou chorar, minhas estrelas vão poder me ajudar Eu vou me prender na imensidão, e só você pode acalmar meu coração Nossa história de amor, nunca foi real, vivemos na novela, foi algo ilegal Eu quero te trazer, e te fazer feliz, mas como pode acontecer? Se você nunca quis, não dá pra enganar esse pobre coração Tudo passou de a mentira, uma real ilusão Seu amor tomou conta do meu coração, por isso estou aqui pra te pedir o seu perdão Eu vou sofrer, eu vou chorar, minhas estrelas vão poder me ajudar Eu vou me prender na imensidão, e só você pode acalmar meu coração Eu vou sofrer, eu vou chorar, minhas estrelas vão poder me ajudar Eu vou me prender na imensidão, e só você pode acalmar meu coração Mexe e mexe Mais novo sucesso Dane e seus teclados E essa música eu dedico especial a toda a galera que curte o carro de som Dane e seus teclados, o que ao vivo é mais gostoso Especial a nossa amiga Dilce da Vrigan O som potente e o fim do silêncio O nosso amigo Pical Da Somix Nosso amigo Bill Motos Osni Motos Galego Motos Gea Motos E a sucesso é essa galera que curte, dante seus teclados ao vivo Se eu não volto pra casa eu não posso viver Estou tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz E perder você E perder você A seu lado só resta a solidão Como fui magoar meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Cigana 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 Cada menor Errar é o mano E eu errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe perdoar Eu tenho certeza que eu tenho certeza que o meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Como fui magoar meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Cigana Oh, Cigana Nada menor Se eu não volto pra casa eu não posso viver Estou tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz E perder você Mais novo sucesso Ela não liga pra minha canção Me sinto tão desprezado Fez pouco caso da minha canção Isso é papo furado Ela não tá nem aí pros meus sonhos Os meus apelos de amor A ela meu sonho e a felicidade E coisa da ti vira dor Eu gosto dela Meu Deus Sonho com ela dia e noite sem parar Até dormindo estou pensando nela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Ela não liga pra minha canção Me sinto tão desprezado Fez pouco caso da minha canção Isso que é papo furado Ela não tá nem aí pros meus sonhos Os meus apelos de amor Pra ela meu sonho e a felicidade É coisa da ti vira dor Eu gosto dela Eu gosto dela Meu Deus Sonho com ela de noite sem parar Até dormindo estou pensando nela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Faz novo sucesso Diz o que você quer que eu te faço Eu te faço amor Diz o que você quer que eu te dou Eu te dou meu bem Dentro de mim Eu faço tudo o que quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso for defeito Você pode até pedir pra eu parar Ah, 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 ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar Ah, sim Você que vai cuidar de mim Eu cuido de você Enfim Amor não vai parar Diz o que você quer que eu te faço Eu te faço amor Diz o que você quer que eu te digo Eu te digo sim Diz o que você quer que eu te dou Eu te dou meu bem Dentro de mim Eu faço tudo o que quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso for defeito Você pode até pedir pra eu parar Ah, 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 ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar Você que vai cuidar de mim Eu cuido de você Em mim Amor não vai parar Ah, sim Eu cuido de você Em mim Amor não vai parar Faz novo sucesso Dani e seu estaclado Sábado no forró A galera começou a dançar E passou a menina E passou a menina mais linda Me deu coragem E comecei a falar Sábado no forró Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado no forró Sábado no forró A galera começou a dançar E passou a dançar E passou a menina mais linda 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 Me deu coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que saudade, amor Tô sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro do meu coração ficou partido Nesta cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid E saudade, amor Volta logo pra isso no esfera do meu mundo E pra sempre eu sei Que nós dois roubados estamos juntos Sonho contigo é ter você aqui Que bom seria se São Paulo Tô sim do lado de Madrid Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Que saudade, amor Tô sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro do meu coração ficou partido Nesta cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não quero mais viver sem ti Não quero mais de coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Não quero mais de coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério do meu mundo E pra sempre eu sei Seria bom a gente ficarmos todos juntos Sonho contigo é ter você aqui Que bom seria se São Paulo O som do lado de Madrid Com o som do lado de Madrid Oh, oh, oh Não quero mais viver sem ti Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Não quero mais viver sem ti Tá doendo aqui na solidão, não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Eu sou daquele que adora o putê, gasto todo meu dinheiro, mas eu sou doido por mulher De volta e meia vou parar no pé da chaca, encho a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Eu sou daquele que adora o putê, gasto todo meu dinheiro, mas eu sou doido por mulher De volta e meia vou parar no pé da chaca, encho a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou rapariga, vou gastando o meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou rapariga, vou gastando o meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou rapariga, vou gastando o meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou rapariga, vou gastando o meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou rapariga, vou gastando o meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou rapariga, vou gastando o meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar Ao vivo é mais gostoso Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro Você está voando o meu corpo inteiro Mistura de amor, desejo e sedução E paixão Adoro tomar com você, o café da manhã Ouvi você dizer que sou seu canroã Que eu sou o dono do seu coração Sedução Sedução Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Eu gosto quando você fica emburrada comigo Mas depois de um beijo fica tudo lindo A gente pega fogo em cima do colchão Sedução Adoro quando você usa aquele seu vestido Colado e decotado que mexe comigo É mais que loucura, é muita tentação Solidão Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro Você está voando o meu corpo inteiro Mistura de amor, desejo e sedução E paixão Adoro quando você toma o café da manhã Ouvi você dizer que sou seu Dom Juan Que eu sou o dono do seu coração Sedução Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Eu gosto quando a gente fica emburrada comigo Mas depois de um beijo fica tudo limpa A gente pega fogo em cima do colchão Solidão Adoro quando você usa aquele seu vestido Adoro quando você usa aquele seu vestido Ai que chamei, o bom que você me faz Ai que chamei, o bom que você me faz Obrigado.